Olá gente, hoje aqui é uma pescaria agora Eu não sei se eu vou pegar Mas o que eu vou pegar é que eu vou mostrar pra vocês Eu prometo, tá? É porque eu tô com o álcool aqui, mas Tá dando um... É, mas vamos tentar aí, vamos mergulhar aqui Não tá normal ainda, gente O rio ainda não tá normal Isso aqui é tudo pedra Então vai tentar aqui Se pegar alguma coisa, né Isso aí é perigoso, eu fico morto de medo, mas Infelizmente ele faz isso Mas tá de óculos aí, eu tô fazendo tudo lá embaixo Aqui é o... A gente chama de sequeiro, né Tem um monte de pedras, né Tem um monte de pedras lá de fora A gente vai até adiante lá Só que não tá normal ainda A gente tava fazendo nada em casa Aí a gente resolveu vinho Pescar agora tarde, né Hoje é segunda-feira Tá chovendo na região E... Segunda-feira à tarde, né Eu acho que agora Deixou umas duas horas Olha, conseguiu pegar um nu, ó Vai soltar Pegou um acari, mas Soltou porque é muito químico Você pegou a sacola? Carlinha, a sacola vai descer, a sacola desceu, a sacola desceu Pega a sacola Pega a sacola Corre Olha, é bem chuva, hein É bem chuva, vamos molhar É bem chuva, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,